Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos fazer mais uma aventura no Super Mario Galaxy. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas! Vamos! Vamos continuar nossa aventura, mas aconteceu um negócio meio ruim aqui. É isso mesmo. A gente estava jogando o jogo aqui e deu problema no arquivo de gravação. Então a gente vai ter que refazer as duas faces para ficar gravado. Vamos lá, vamos lá na kit. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Ó, foram duas fases que a gente fez. Mas agora o Lucas já está treinado. Eu estou. Ó, vamos ali, essa aqui da mansão. Ó, a gente fez essa, a primeira dessa só. Vamos fazer de novo. Ih, ele vai fazer a segunda, né? Ah não, ele pegou. Ele pegou. Pronto, pronto, pronto. Então, vamos fazer aí. Essa a gente já pegou, mas não gravou. É. O arquivo de gravação deu problema. Ó lá, tem o Luigi! Ele está preso dentro da mansão dos Phantais. Luigi Mansion. Dentro do Mario Galaxy. Pronto. Vamos lá. Ó a estrela aqui embaixo. Para aí. Tá, pera. Não. Não atira nela. Por quê? Ela começa a rodar aí. Eu não consigo desviar. Mas aí quando ela está rodando, ela não te dá dano. Dá dano. Acho que não. Dá dano. E ainda me empurra. Ó o cachorro! Cuidado! Ele está bugado. Era isso daqui, quando estava fazendo curva, ele estava bugando. Ai. Eu vou ativar aqui. Ativar. Ué, cadê o Phantais? Tá aqui. Eu vou ativar pra cá. Tem que olhar pra ele, ele não vem, né? Cadê ele? Tá ali. Vamos para ajudar. Eu olho. Ai. Arra! E ali, quebra aquelas caixas. Os fantasmas odeiam a luz. Eita O que tem aqui atrás? É, né? Ou será que só tá tapado? Será? Até que eu vou subir ali, né? Sim Acho que não é nada, não Você quer alguma coisa com a vela ali? Que tá vendo que não tem velho Aham Sai, vai, vai Deixa ele vir, deixa ele vir Agora Conseguimos a chave do porra Tem um negócio aqui, ó Um bloco, né? Pronto Vou só ver uma coisa Aqui tem um negócio pra pular Então, talvez dê pra chegar ali em cima, entendeu? Mas hoje Será? Mas... Aí você teria que pegar esse candelabro aqui Como assim? Não, não sei se precisa pegar Entendeu? Ai! Queimou Queimou o traseiro Aqui, ó Roda Acho que não tem nada, não Acho que não tem nada Vamos seguir Se você souber que tem alguma coisa ali Comente aí embaixo É isso aí Ih, ó Caramba Ih, ó Aqui, ó Cuidado, tem um buraco ali Aqui Dois Três Aqui Quatro Cinco Ué Parece que tem um buraco ali Você viu? Viu? Vou tentar quebrar Olha Caramba Outra vez a gente não tinha ido aí É Ó, uma alavanca Ica Moeda A gente tem que pegar rápido Tá, agora Corre pro lado Corre pro lado Rápido, Lucas Aê Tinha cem moedas Aí Como é que sai? É aqui, né Gente Foi no buraco Abriu aonde? Aqui nesse quadro aqui, não foi? É Aí mesmo Vai pro fora Cadê o Luigi? Não tava aqui? Não Acho que ele tá em outra Aqui ele, ó Olha o Luigi Ele que ajuda Luigi, a gente vai salvar Ele tá preso no Luigi Mansion Quem assistiu toda a série do Luigi Mansion Comente aí embaixo É isso aí Começa a pegar essa chave Ai meu Deus Ai meu Deus Tinha espinho ali Quase hein Tinha espinho? Tinha Cheio de espinho Eita Dois fantasmas Cadê eles? Tô vindo Acho que não Acho que quando eles não Vamos ver É Então vamos só subir Que isso Quebra? Não dá Tinha um negócio ali em cima Você viu? Moeda Como é que faz isso? Acho que eu já sei Não deu Ué Hum Olha Ah deve ser fantasma Você faz ali fantasma Vai bater na parede A ver se não Será que sobrou a fantasma? Não dá se não sobe muito Fica segurando Fica segurando Tô segurando Não sobe né? É Então não sei Cuidado aí Tinha mais uma coisa Ah era a luz Vamos seguir Ó É transparente E aí Atravessa a parede Ó Aliou Ah Ai 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 Tá ali o Luigi Fala com ele Fala com ele Pera aí Vamos pegar aqui ó Tem a água Vamos lá salvar o Luigi Ai Ai Não foi Outro fantasma Ah fantasma Ai corre Ele tá apaixonado por você Ele tá apaixonado É uma fantasma Fantasma Ih Ai eu paro de virar fantasma Posso ter outro Posso ter outro É fantasma Peach Fala com o Luigi Ah ele tá com medo Porque você é fantasma Como é que você vai te virar de fantasma? Eu acho que ele tem que ir na luz aqui ó Só que ele tem que ir pelo outro lado Ah vai te virar da luz Ó Pronto Ah agora eu vou falar com o Luigi Tem um Pronto Te esqueci dessa parte Como é que a gente tá daqui agora? Preciso Me ajuda Você finalmente veio Eu estava perdido com os Toys Foi terrível Mas eu achei uma estrela do poder Então compensa né? A gente se perdeu na mansão mal assombrada Tá transparente que a gente já pegou Verdade Eu tinha esquecido que tinha que virar Mario Vamos lá Ué Errei Ah Luigi E aí a gente fez essa E aí depois a gente fez a outra né? Com o Bowser ali É Aqui tem a cara do Bowser Vamos pra do Bowser agora Aí tinha a cara do Bowser Só que a gente já abriu É Aí a gente fez os barcos Olha quantos barcos Caramba Só que a gente não Pelo médico por enquanto A gente pulou alguns né Ai Ai Isso aí você morreu várias vezes Quando a gente tentou Lembra? Lembra Vamos ver se você consegue passar de primeiro agora É uma moeda isso Todos vão dar moeda? Queria que eu não desse Deu Deu? Eu tinha perdido mais um peixe Ah tá Só tô vendo se algum me dá alguma coisa Se isso é uma moeda Não vai lá Não consigo Ah Um canhão Tem que acertar a bandeira Acertei Maguinho Tá aqui no mago Pronto Miro de novo Ó Uma estrelinha ali Que era Eita Ó Agora Não Ai Tá bem Caramba Caramba Que bom que eu outra cai Quando eu dou guardo Pago Agora a gente vê se Ó O que que tem aí? Um bloco Caramba Mais estrelinhas Agora rodando aqui Mais estrelinhas Ai Não peguei aqui Vamos lá Vamos falar com essa daquela Ó É uma loja Vamos Comprar alguma coisa da loja O que que você vai comprar? Acho que eu vou comprar mais vida Sem ser de negócio Tá bom Com essa daqui Tá bom Que é 30 estrelas Exatamente Transformar Pronto Cuidado 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 aqui Tenta pegar essa aqui Ó Ó Ó Aranha Bola Ai Por isso que eu peguei a outra vida Aranha 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 Laguinho Vem cá laguinho Pronto Vida Vou pegar Vou pegar Ó Bowser Júnior Você não desiste né? Tá bom Eu vou te derrotar eu mesmo Quero ver Você quer mesmo essa estrela do poder? Vai ter que tirá-la de mim Vamos pegar aqui ó Pega a moeda A moeda E agora Tem que atirar o arco Cais Pula Lago Boa Outro Não deu Cuidado Cuidado Pronto Eu não sei o que eu sou o Cais Tem que atirar Pula Tem que pular Eu esqueci O Mago Não Pera Tentei fazer um negócio Bater nele Cais Ele tirou Isso é uma Eu não tô os dois ao mesmo tempo E tem mais Morreu Acho que só rodar É Ali, ali Acerta Boa Errou Acho que o Pronto pula na hora Só rodou muito baixo É Acho que sim É Lago Desviou Ai Meu Deus Todos vieram Vai Ai Que isso Ah, um balde Fala Tem dois Mais Dois? Ah não, era esse bichinho daqui Acho que era o mais Foge, foge Se esconde Vai Deu certo Agora Da cara Do Bowser Aê Fugiu Uma Power Star Não, essa aí é Master Como é que é o nome? Grand Star Grand Star Que aí Acendeu mais ainda Lá A nossa nave E abriu uma nova fase Né? É Fala aqui Acho que tem um Aqui ó Tem uma carta É a da Peach Ah, mas é a da vida Vai lá, vai lá Não funciona Não funciona Por quê? Nunca Lembra que não vem? Deixa eu ver Ele vem Aí quando a gente vai jogar Outra fase Depois não vai Ah, mas não tem Outra fase não Quando a gente vai gravar Outro dia, não é? É Ó Tá, mas a gente fica aí O que mais? Deixa eu ver Como é que é Aqui ó Aqui ó Aqui embaixo Não era assim ó Mas o Luigi Levou uma carta pra gente Que era dizendo isso Ah, e a gente tem que ir lá Pegar ele É, ele achou uma estrela Só que ele não sabe Como sair daí E a gente tem que descobrir A gente tem que ajudar ele E pode pegar a estrela Mas vamos Vamos olhar a fase nova agora Tá bom Que abriu um novo Uma nova galáxia não É um novo quarto É Que é o quarto, né? Lembra que a gente Tentou entrar da outra vez Não deu? É aqui ó Bedroom Ó lá Ó Acho que é esse, né? O menor? É o menor Vamos ver Olha Um ponto de interrogação Em formato de grama Uhul Ó Ó, essa a gente não fez É Só tinha feito daquelas dúvidas Olha Tempos de vento Coelho Ó Tempos embaixo também É o Guido Peguei Vou te falar Ó, a gente pode usar aquela flor Pra voar mais alto Mas só pode usar três vezes Opa Cada flor, né? Peraí, peraí Tem mais, tem mais Eu sei Eu tô te vendo os bumbos E ó Tem um negócio no chão aqui, hein? Deve ser de rodar De verdade Vou rodar aqui Bem no meio Bem no meio Caramba Ó, vou fazer de novo Fói 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 Fica muito maior o pulo Ó, vamos usar a flor então, hein? Cuidado, hein? Pega Ó o vento Não, esse não deve contar Deve ser agora Um Dois Três Mas eu Quero cair Eu quero cair Solta Eu não sei soltar, pai Deve ter um puto tamanho pra soltar B Ai, que bom Ó, aqui tem moeda Peguei, já Não, moedão Ah, moedão Achei que era moedinha pequena Ó Fácil Vamos lá, hein? Outro moedão Peraí, peraí Peraí Boa Sacode Carabê Eu acho que eu faço embaixo A gente não foi embaixo do outro Ih, é verdade Esqueci Toma E foma O que tá falando aqui? Ah, tá Se a gente se perder Tenta ir pro outro lado do planeta Que é aqui embaixo Então provavelmente vai ter coisa É pra coisa aqui embaixo Ó, tem umas pegadas invisíveis São topeiras São topeiras Não Aqui Topeira não É invisível Ó Caramba Starbits Muito Starbits Ah, aqui são as topeiras Mas tem que atirar Atira nela Peraí que tá aí Peraí que não dá errado Atira Não, ela tem defesa Então não dá pra nada Vem aqui, ó É o proibido Eu vou morrer Se eu não pegar vidro Eu posso me arriscar Levar a gente da torcida Vamos seguir Peraí, mas Tinha coisa pra subir Aqui, ó Eu não vi Tem vida ali, ó Ah, é pra isso Mas e agora? Ué Não entendi Também não Também não Ué Como assim, gente? Vamos seguir agora Que a gente vai ver aqui Vamos lá Ó Pega aí Pega aí, pai Pega aí Ai meu Deus Tinha umas pernas Ai, foi Foi, foi Conseguiu E agora? Ah, tem um planeta aqui embaixo Ai, conseguiu Graças Ih, mas não tem flor aí Acho que só é de embaixo Deve ter alguma saída Tem que ter Esse bicho Aqui, ó Isso aqui é a saída Tem que atirar Tira aí Não é a saída Pera aí Ah, deve ter que ir pulando Ah, você vai pulando Imundo imundo É Eu quero matar esse bicho Ah, nada Achei que ele ia dar alguma coisa Tô tonto Eu também Tá, pera Como é que a gente vai pular esse mundo imundo, pai? Aqui, ó Pelo vagabundo Não dá pra chegar ali Ah Ah, aí, ó Achou, viu? Topeira Aqui, aqui Abre isso aqui Topeira vai Aí, aí, ó Acerta ela, acerta ela Tô tentando Pula Ah, meu Deus Já era Já é a única chance Aqui Ah Ai, mais topeira Quero mais vidinha Aí, quebra pra lá Eita Aqui, ó Mas cadê a topeira? Ou será que esse é pra planta? É pra planta? Não 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 sei, torpeira E agora? Ah, tem que bater quando vai cair no chão É Vem cá Bora, agora, agora Eita, você bateu no espinho Vamos aqui embaixo, pegadinho Cuidado Agora, bate, bate, bate Foda, roda, é só rodar Não, acho que não é só rodar, não 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 Pum Uuuh Pum Coelho ali, ó Tem que pegar isso, coelho agora Pega aí Tá atrás dele Pum Pum Ih Ele pode pular pelo arbusto Não vale Calma, tenta acertar ele quando ele ficar parado Vai Vai, vai, continua Não dá, não ia dar Ele levanta muito rápido Pera aí, tonto Deve ter que pegar esses pequenos atalhos Aí Cuidado o buraco Cadê ele? Posso marcar Cadê ele? Posso marcar Ó, passou de novo Agora Pega Eu peguei Eu peguei Ele não faz mesmo o caminho Cadê? Não Ele fugiu Não Ele fugiu Acertei Peguei Ó Ele vai dar estrela pra gente Ih, a gente não foi ali naquele buraco, hein Deve ter coisa ali Acho que é só pra ir pro outro lado Quer que eu pule? Vamos ver O que é que tem dos dois lados? Ai Ó, mas tem coisa Tem vida Ó Minecraft Ali ó Pronto Agora a gente volta pra lá Eita Tchau Tchau Conseguimos mais uma estrela Descobrimos uma nova galáxia Descobrimos uma nova galáxia Quem lê ver mais? Então comente aí embaixo Comente também dicas Para a gente jogar cada vez melhor E para ver todos os vídeos que já fizemos desse jogo Aperte aqui em cima E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo que o app faz Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super-heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E para ver outros vídeos super-heróis E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão e tchau Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista